O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 O que é que ele é? Eu estava pensando, oh, eu estava joking. Ele estava falando que ele não estava gostando, mas ele não estava gostando. Ele estava gostando, mas ele não estava gostando. Ele estava gostando, mas isso realmente era. Então, nós conseguimos fazer uma pergunta. Ele estava gostando, mas ele estava gostando muito. Vamos lá. 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.